Após a paralisação dos professores municipais e estaduais pelos direitos trabalhistas garantidos pela lei nº 11.738, que trata do Piso Nacional dos Educadores, o prefeito Heloísio do Carmo Lourenço se reuniu com a categoria para discutir a implantação de um projeto de lei que, posteriormente, será encaminhado à Câmara Municipal. Nós herdamos aí um cem número de problemas administrativos que foram causados ao longo do ano. E, logicamente, que isso traz para os professores, para o auxiliar administrativo, para o pessoal dos agentes comunitários, enfim, para eles todos, vários problemas, inclusive perdas salariais. E o caso do professor, logicamente, que a gente valoriza muito e a gente tem que conversar agora para a gente ver se chega num consenso de dar um encaminhamento para a solução do problema deles nesse momento. A reunião foi um pedido dos professores, que querem pôr fim a este problema. Os manifestantes queriam uma posição do prefeito em relação aos seus pedidos, em relação à nossa reivindicação. E, no dia da manifestação, o prefeito sinalizou, então, que faria essa reunião aqui na URCA com o sindicato, aberto para que todos os servidores pudessem participar. Entretanto, o sindicato não descarta uma nova paralisação, caso o projeto de lei não siga para a Câmara Municipal até o fim do ano. A gente negocia, o prefeito dá a sua resposta, ou a sua contraproposta, ou a proposta, e a gente leva para a categoria. Aí, em assembleia, a categoria decide se está bom, se não está, se as ações que vão se tomar a partir daí, até, em nível maior, a possibilidade de uma nova greve. E ela não pode ser descartada. Este professor apoia o sindicato nesse aspecto e cita a união da categoria para encontrar uma solução. Eu acho importante a paralisação. A greve, inclusive, é a causa pétrea da Constituição. Não pode esquecer que o professor é uma classe, a maior classe, talvez, trabalhadora desse país, está presente em todos os municípios, é formador de opinião, então precisa de ter essa valorização. Mas o professor se diz otimista e crê que os professores vão, enfim, se adequar à lei do piso nacional da categoria. A classe luta pelos seus anseios há muito tempo, houve uma paralisação recente, não podemos nem chamar de greve uma paralisação, e há que ressaltar que essa administração, diferente de outras, sempre quis conversar, sempre esteve disposto, aberto ao diálogo, e eu acho que isso, para nós, professores, é uma conquista.